Declaro aberta a presente sessão solene de concessão de título de cidadão lagiano. Em sessão solene realizada na noite desta sexta-feira, dia 15, a Câmara de Vereadores de Lages concedeu o título de cidadão lagiano ao empresário paranaense Flávio Tutida. O título de cidadão lagiano é uma das mais distintas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo. E ela tem por finalidade valorizar e reconhecer a história daqueles que ajudaram no desenvolvimento do município. A presente homenagem foi proposta pela vereadora Katsumi Yamaguchi e aprovada por todos os vereadores da casa. É uma grande honra para esta casa e para a cidade reconhecer a relevância e importância da decisão do Sr. Flávio Tutida em se instalar em Lages. Além dessa decisão, a contribuição com seus conhecimentos na área de engenharia servem e servirão para a mudança de visão da cidade e também de toda a mobilidade, questão estrutural. E é uma grande alegria recebê-lo, honrá-lo e agradecer a toda essa contribuição e toda essa dedicação em prol do povo lagiano. Engenheiro civil com especialização em administração de empresas, ele é sócio administrativo da empresa Terra Engenharia Limitada. Estou surpreso e ao mesmo tempo muito honroso desse reconhecimento e a gente faz o que tem que ser feito. Então a gente fica muito contente desse reconhecimento, que é a casa do povo. Então isso aí eu acho importante. A história de Tutida é motivo de orgulho para os representantes da cultura nipo-brasileira. Uma grande satisfação e uma grande alegria até pelo fato de que ele é um representante nata na nossa comunidade. E japonês nós sabemos que a maior parte tem uma garra tremenda, mas o sucesso que o Flávio Tutida conseguiu em solo lagiano é de surpreender. Então para nós é um motivo de grande orgulho e também naturalmente de grande alegria. Realmente a gente fica muito contente, porque o japonês mais foi conhecido antes de São Joaquim do que Laje, porque nós já estamos há 50 anos em São Joaquim. Mas depois a colônia japonesa aqui de Laje também foi cada vez crescendo. E parabéns, o Flávio aí com constora bem concentrado. Então para nós, para os japoneses, fica orgulhoso. Saber que vários espaços importantes e históricos da cidade foram reparados, reestruturados ou construídos com esse olhar japonês do seu Flávio Tutida e de toda a sua equipe é uma grande satisfação e me honra muito recebê-lo nessa homenagem na nossa Casa Legislativa.